Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. O assunto de hoje é Atari 2600 Gameplay! 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Aqui com vocês mais uma vez é o Adilson do canal Manolo Games. Sejam bem vindos aí, né? Continuando então a nossa sessão nostalgia dos anos 80, do videogame Atari 2600, eu tenho aqui com vocês um jogo chamado Berserk. O jogo é muito simples, é muito simpático, mas não se deixe enganar, o jogo é meio complicadinho aqui, ó. A história é a seguinte, você é um ser humano, um cientista, você tá num laboratório e os robôs se revoltaram. Ou seja, os robôs são programados para te matar, né? Então já viu o que te espera, né? Aí é o seguinte, por sorte você pode atirar nos robôs, né? Mas por infelicidade os robôs também podem atirar em você. Então o que acontece? Você não pode tocar nas paredes, você não pode tocar nos robôs e você não pode receber umas balas na cabeça, né? Então a história é essa, vamos lá, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Ó, é só esse bonequinho aí, eu posso tirar. O jogo é simples, ó, os movimentos. E só o... O que que acontece? É... Olha lá, burri! Se você encostar nos robôs, você, ó, você simplesmente é eletrocutado, né? Não pode encostar nas paredes. E o objetivo é assim, não ser vivo, né? Vamos ver aqui, 60 pontos. Ah, morrer de graça também não dá, né? Olha lá, pessoal. Perdi, né? 1130. Eu vou tentar de novo aqui, né? Dentro dos 5 minutos, vamos ver o que dá pra fazer, né? Existe uma versão desse jogo, só que eu não tenho ela. E ele tinha voz. Mas... Essa versão que eu tenho, não tem voz, os robôs, né? É... Esse cartucho, na época, uns anos atrás, aliás... Há muitos anos atrás, né, eu não consegui comprar ele, né? Porque, no Brasil, sempre foi as coisas difíceis, né? E, naquela época, não era tão fácil você comprar jogo como é hoje, né? Olha lá, 500 e pouco. Por sorte, os robôs, assim, eles não são muito inteligentes também, né? Porque eles... Eles se batem um no outro, eles atiram um no outro e eles podem encostar na parede. Quando isso acontece, eles também se ferram, né? Mas, assim, esse joguinho, na época, foi responsável por muito controle quebrado, né? Porque você ficava tenso, né? E o controle do... Do Atari 2600, quem conhece, sabe que é só o joystick, né? Só aquela barrinha e um botão, né? Então, ali, é fácil quebrar, né? Na tensão, você segura naquela barrinha lá, né? E entorta ela inteira, né? Ó, já me ferrei de novo aqui, né? Vamos ver. 1500? Fala sério aí, hein? Ó, 1590, né? Vamos tentar mais uma vez, pra ver se eu consigo bater o recorde. Vamos lá. Nossa, de cara eu já me ferrei, fala sério. Vou jogar com mais atenção aqui, ó. Ó, uma coisa legal também é o seguinte. Se você atirar no estilo do robô, os dois se anulam, né? Ó, perdi, não consegui passar, né? Mas, fica a dica aqui, ó. Esse jogo, ele chama Berserk. É um joguinho muito divertido, né? Bem simpático. É assim, mas você não vai chegar mandando ali, né? Porque o jogo tem uma lógica ali, né? Pessoal, acho que por enquanto é só. Fica o Deus abraço. É nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado! Tchau!